A Igreja Pelo Mundo, uma história de amor, uma história de Deus viva na vida de uma jovem, hoje de uma religiosa. Vamos levar vocês para a Bulgária, numa família de agricultores, pobres, mas de uma moça que desde pequena sentia o chamado de Deus. Seus pais, apesar de religiosos, a proibiram de ir para a congregação. Não possuíam os recursos. Em dado momento, os próprios pais, diante de um jovem apaixonado por ela, marcam o seu casamento. Ela corre para o bispo pedindo, me ajude, eu não quero me casar. O bispo lhe diz, eu não tenho todos os recursos, eu lhe dou um pouco e você busque fazer o resto. E uma história de amor aconteceria. Abra o seu coração e veja na história de uma jovem bonca. A pedagogia de um Deus que trabalha a vida humana. O que Deus faz quando o ser humano se deixa amar por ele? O que Deus faz quando o ser humano se deixa amar por ele? O que Deus faz quando o ser humano se deixa amar por ele? O que Deus faz quando o ser humano se deixa amar por ele? O que Deus faz quando o ser humano se deixa amar por ele? O que Deus faz quando o ser humano se deixa amar por ele? Eu corro, mas ele continua seguindo. Vou para dentro da igreja e me sento num banco da frente, perto das freiras. Mas ele continua a minha espera. Vou lá para fora e ele diz, anda, vamos embora. Eu corro para casa e me escondo na minha cama, no sótão. Ela sonhava ser freira desde que se lembra. Bonca Budusca, o nome com o qual nasceu, veio ao mundo em Gené Rauní e Kolaievo, em 1928. A sua aldeia pertence ao enclave de aldeias católicas no sul da Bulgária, não muito longe da cidade de Plovdiv. Os pais de Bonca eram agricultores com poucos recursos e quatro filhos para criar. Depois de terminar a quarta série na escola primária local, as crianças começaram a trabalhar para outros agricultores da região. Eles eram devotos, assim como todos os membros da sua comunidade, muito unida. Contudo, não queriam ouvir falar sobre o fato de a sua filha entrar para uma congregação religiosa. Por infortúnio, um jovem rapaz de Plovdiv começou a gostar de Bonca. Por mais que ela tentasse evitá-lo, ele a seguia como uma sombra. Esconder-se dentro da igreja ou fugir para o sótão não ajudava muito, porque aquele rapaz insistente decidiu procurar ajuda dos pais da jovem moça. Ele pediu a mão dela em casamento. E ela, para sua surpresa, soube que o pedido tinha sido aceito, sem ninguém pedir a sua opinião. Tudo foi resolvido na terça-feira de carnaval. O casamento iria realizar-se na Páscoa. Bonca desatou a chorar. O que fazer? Para onde fugir? Como arranjar dinheiro para um dote num convento? Finalmente decidiu procurar ajuda do seu bispo, Ivan Romanov. Depois de escutá-la, o bispo propôs dar-lhe metade do que ela precisava, se ela estivesse disposta a trabalhar para conseguir o restante. E foi quando um milagre aconteceu. Uma carta enviada pela irmã Luísa dizia que o convento precisava de moças para trabalhar. Receberiam cinco mil leves. E aquelas que quisessem poderiam ficar no convento. Eu fui a primeira candidata. Eu não contei a ninguém que iria para o convento. Ele continuou a aparecer. Continuou insistindo que eu deveria voltar e que deveríamos conversar. Não, eu não quero. Eu não quero casar e pronto. O casamento não era minha vocação. Certa manhã, fugi e foi assim que me tornei freira. Foi em 1948. Bonca bateu a porta do convento em Tsarevbrod, no norte da Bulgária, lar das irmãs beneditinas missionárias que tinham vindo de Tuzing, na Alemanha, em 1914. Elas tomavam conta de crianças pobres, fundaram uma escola, administravam um orfanato e cuidavam das pessoas doentes. A Bonca estava feliz. Ela trabalhou no jardim durante o seu primeiro ano e depois entrou para o noviciado. Cada uma de nós recebeu um véu branco. Nós estávamos trabalhando. Tinham 22 hectares de terreno e algumas vacas. Uma grande fazenda. Trabalhávamos com o povo. A colheita era feita manualmente. Não havia máquinas. Tudo era feito manualmente. Colhíamos milho. Também havia sete cavalos. Cinco ou seis vacas. Costumávamos nos levantar de manhã e às quatro horas, ordenhar as vacas e depois ir para as orações da manhã. Uma noite sonhei com Jesus. Ele estava no local onde a palavra de Deus era lida. Eu estava sentada no interior da igreja e, de repente, Ele disse, Dá-me a Tua mão. Toca-me o coração. Eu respondi, Não sei como confessar os meus pecados. Sou da província. A isto, Ele respondeu, Quando fores confessar os teus pecados e o Padre te impuser uma penitência, te dizendo para rezar, Dois Pai Nossos, reza quatro. Quando Ele disser para rezar quatro, reza oito. Depois Ele pediu que lhe desse a minha mão e disse, Toca-me o coração. Quando toquei no seu coração, senti um coração como uma coroa de espinhos. Piquei o meu dedo e comecei a sangrar. Doeu, senti dores nos dedos durante toda a semana. Foi algo inesquecível, algo que ninguém pode apagar. Então eu sonhei. Eu estava contente por Deus existir, pelo poder existir, pela eternidade existir. A felicidade de Bonka não durou muito tempo. Os comunistas búlgaros declararam guerra à Igreja Católica em 1948. E nos anos que se seguiram, organizaram uma série de julgamentos públicos, acusando os padres de serem espiões do Vaticano. Em 1950, as autoridades decidiram visitar o convento de Tzarev Brod. Os comunistas levaram tudo o que havia, vacas e camas, roubaram tudo. As irmãs tiveram que dormir no sótão e no porão. Construíram blocos nos campos, dispersaram as nossas crianças e finalmente nos disseram que também tínhamos que partir. Os comunistas confiscaram a fazenda das irmãs e transformaram o convento num hospital psiquiátrico. As irmãs alemãs foram obrigadas a sair da Bulgária. As autoridades permitiram que algumas irmãs mais velhas da região, que tinham feito seus votos finais, trabalhassem no hospital como enfermeiras e cozinheiras. As noviças foram obrigadas a voltar para casa. Bernadette desatou em pranto novamente. Eu posso cuidar dos porcos toda a minha vida, mas me deixem ficar aqui. Mas a decisão das autoridades era definitiva. Quer gostar, se ou não, tive que voltar para casa. Estávamos em 1950. Voltei e comecei a trabalhar. Voltei a ir à igreja como freira. Saia de casa todas as manhãs, com chuva, neve ou sol. Nada podia me deter. 1.870 passos de caminho, o suficiente para rezar todo o rosário antes de chegar à igreja. Estava regularmente na igreja, todas as manhãs e todas as noites. Bonca nunca deixou de se considerar freira. Não tinha intenção de casar, o que tentou de alguma forma explicar aos seus pais. Os pais tiveram que acabar aceitando a sua vontade. Ela trabalhou como criada durante alguns anos, depois num hospital militar, e tendo finalmente concluído um curso de peleira, sustentou-se fazendo casacos de pele de carneiro. Mas, acima de tudo, ajudou os padres nas aldeias próximas. Limpava o chão e assegurava-se de que as flores estavam perante as imagens sagradas. Alguns a consideravam louca, mas ela não se importava nem um pouco. O que eu não fiz? Limpei o chão sozinha. Fiz a hóstia durante 20 anos. Fazer a hóstia para tantas aldeias era uma grande responsabilidade. Muitas pessoas recebiam a Santa Comunhão. Mil. O que eu fiz? Limpei sarjetas. Costumávamos desfazer os ninhos. Cegonhas. Costumava verificar as pequenas cegonhas todos os anos. Se estavam saudáveis e bem ao longo de todo aquele tempo. Subia aos telhados com alegria. Limpávamos as sarjetas todos os anos e estava feliz por Deus me manter saudável. Agradeço a Deus por me manter saudável até hoje. Ah, estamos cuidando dele. Uma vez caí. A corda caiu e a minha perna. Foi quando quebrei a minha perna. Não consegui apanhar a corda para tocar o sino com uma perna. Eu costumava vir aqui tocar o sino. Fazia aqui limpezas, corvos mortos, todo tipo de coisas. Eu ficava limpando o tempo todo. Aquele coração de Jesus não esteve aqui muito tempo. Havia um coração diferente aqui. Um coração de gesso. E o gesso desfazia-se nas mãos. Colocaram um novo feito de metal. É muito bonito. É como se ele quisesse abraçar o mundo. Bernadette sempre se considerou uma freira. Apesar de não ter tido oportunidade de dizer os votos finais antes de os comunistas chegarem e de não poder usar o hábito. Contudo, ela sempre acreditou que poderia um dia regressar ao convento. O que se pode dizer apesar de os comunistas me cansarem eu nunca perdi a esperança de um dia, se for essa vontade de Deus poder regressar. Se não for, sempre estive preparada. O que se pode dizer Então, aconteceu algo que a peculiar bonca budusca da aldeia de Guené-Rauní-Kolayevo sempre acreditou que iria acontecer. O comunismo ruiu. Em 1992, as irmãs alemãs regressaram ao seu convento em Karevbrot. Bernadette se uniu a elas dois anos mais tarde. Eu tinha 55, 56, não, tinha 60 e tantos anos, porque nasci em 1928. E sim, tive que esperar 50 anos para regressar, para que Deus permitisse que eu voltasse para lá. As irmãs acreditam que, na verdade, sempre estive com elas, porque tinha sempre regido a minha vida por tudo o que tinha aprendido lá. Eu fui noviça durante 44 anos. Junte-se a nós. Por que é que o mundo tem poder sobre você, hein? Eu sei que sente um chamado, mas você está ignorando. Quando eu ouço o bem, eu deixo tudo em voo. Felicidade, sim. Todas as coisas no jardim me fazem feliz agora. O fato de eu trabalhar, de estar cheia de terra, pelo amor de Jesus. Quando me ajoelho e vejo as flores, meu Deus, como são bonitas estas flores. É indescritível. Os detalhes, como as abelhas bebem o mel, eu me rejúbilo no Senhor. Esta é a chama. Não sei como dizer isto. A minha vida me faz tão feliz. A minha vida me faz tão feliz. Os santos foram homens e mulheres que viveram heroicamente uma forte comunhão com Deus. Não são imagens paradas dentro de uma igreja. São testemunhos históricos do que todo cristão é chamado a ser. Santo. E o tempo em que vivemos está carente destes exemplos. Por isso, a AIS Brasil lança o livro A Verdadeira Fisionomia dos Santos. Uma coletânea fartamente ilustrada sobre a vida de 12 santos contemporâneos. Ligue agora para 0800-77-099-27 ou acesse o site www.ais.org.br e peça o seu livro A Verdadeira Fisionomia dos Santos. Adquira também exemplares para presentear seus amigos e familiares com este livro, que certamente trará histórias que os impressionará. Saiba mais sobre a vida de Patry Pio, Santa Giana, São Maximiliano Coulby, A Verdadeira Fisionomia dos Santos. Peça já o seu. O documentário fala por si da história dessa bonca, hoje religiosa, 44 anos de noviça. Quando o ser humano se abre para Deus, Deus lhe fala. E esta jovem que sonhava ser religiosa, teve dificuldades incríveis, desafiou-se a si mesmo, até o momento que fugindo, teve o apoio de um bispo e foi para as irmãs que trabalhavam no cuidado das crianças abandonadas. Entra com alegria, trabalha na pequena fazenda das irmãs, trabalha cuidando de porcos, de plantações, dos animais. Acorda às quatro para poder rezar. Em dado momento, ela é acolhida como noviça e começa a longa história de amor desta mulher, jovem ainda. Vem o sistema comunista. As irmãs alemãs são expulsas. Algumas irmãs idosas são trabalhadas, transformando o convênio em uma casa de hospício e a quinta e a fazenda num lugar totalmente desapropriado. E ela é obrigada a voltar para casa. Mas dentro dela o sonho de Deus gritava. Se torna em sua comunidade uma anunciadora do evangelho. dá apoio aos feridos, aos que morrem, vai na direção daqueles que precisavam de conforto, desafiando o sistema comunista, que a proibia de manifestar a sua fé. E assim ficou essa mulher durante 44 anos, servindo Deus como noviça, escondida numa comunidade, inserida no povo e amando o povo. Caído o comunismo, dois anos em 1994. Afinal, depois de 44 anos, se torna religiosa. E vocês viram esse documentário. Diante do testemunho de pessoas desse tamanho, desse amor, dessa fidelidade, especialidade, eu me pergunto, qual é o tamanho de minha fé? Como é que eu ouço Cristo? Como eu ouço os seus apelos? A que causa eu sirvo? O que eu busco fazer da minha vida? Eu sou um apaixonado no amor aos que mais sofrem do mundo. Ah, meu irmão, minha irmã, nós dividimos com vocês os testemunhos de fé de um mundo para ver que uma pessoa que se deixa enamorar por Deus, ela não tem fronteiras. Ela se entrega, ela se desafia, ela enfrenta os desafios de sua vida, da existência, se põe a serviço do mundo, dos homens, e quer cada vez mais se enamorar e se encantar na vida humana. Após todos os sofrimentos do sistema comunista, essa religiosa canta, continua seu trabalho com seu carrinho, levando no mesmo ministério que tinha quando era jovem, porque o lugar de santificação não é puramente sendo bispo, sendo padre, sendo religioso ou sendo engraxate. É vivendo com amor, com carinho, com paixão, lá onde cada um de nós encontra o mistério de Jesus. Querido amigo, querida irmã, na fé, é diante dessas religiosas que estão como que recuperando os países feridos pelo comunismo e que as exigências são enormes que nós ajudem a igreja que sofre a pedido do padre, verificando de morrer e do Papa. Somos convidados a ajudar esses irmãos com a nossa solidariedade, com o nosso amor, com o nosso apoio, com nossas doações para que o Evangelho de Cristo venha suavizar as feridas de um povo que sofreu e que merece agora o amor humano e cristão. Telefone-nos para 0877-09927. Questionem-se na sua fé e vejam o que eu e você fazemos por Jesus e pelos mais pequeninos dessa terra. E eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta jovem busca que desafiou-se a si, a vida, um sistema comunista e se doou e depois de 44 anos viveu seu sonho. Eu e você, o que fazemos por Jesus, pelos que sofrem, pelo reino de Deus? Vamos responder. Amém. 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 Amém.